Voltamos a apresentar. De volta e direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, sessão por videoconferência. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Doutora Carmen Vila. Ata da sétima sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Carmen Vila, Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. 27 de março de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmem Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Verde, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 17 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo observação, considero aprovada a ata. Conforme ontem, ao final da sessão, deliberamos, nós iniciaremos com a fixação das teses de ambos os feitos que foram julgados ontem, o Recurso Ordinário 627-432 e o Recurso Ordinário 1.075-22. A primeira tese, o julgamento foi, a proclamação foi por 10 a 1, 10 a 1, vencido o ministro Marco Aurélio, e nós vamos fixar a tese com relação à constitucionalidade da cota de tela, que foi da relatoria do ministro gestor. Gestor, a senhora tem a palavra, ministro gestor, para propor a fixação de tese. Boa tarde, boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador de aula da República, senhor advogado geral da União, senhoras e senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham. A proposta de tese que apresento é a seguinte, são constitucionais a cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros, e as sanções administrativas decorrentes de sua inobservância. Essa é a proposta que apresento, senhor presidente. Advergência. Finalmente, o ministro Marco Aurélio para falar. Presidente, em primeiro lugar, entendo que fica muito bem a edição de tese, não cogito de verdente, muito menos de verdente da súmula, verdente vinculante, em processo objetivo, não em processo subjetivo. Agora, admito que o que proposto pelo relator corresponde à visão da sempre ilustrada maioria, e em colegiado vence a maioria. Mas como nós continuamos, e assim foi apregoado, na apreciação do recurso extraordinário, que foi interposto em processo subjetivo, eu peço o Vênia para divergir e não aprovar a tese. Pois não. Além do ministro Marco Aurélio, mais algum colega gostaria de usar a palavra, eu posso considerar aprovada a tese. Bom, então, eu vou proclamar o resultado. Foi aprovada a tese, fixada pelo eminente relator, ministro Dias Topoli, vencido o ministro Marco Aurélio. Agora, o segundo tema que foi o meu, controvérsia relativa à nulidade do procedimento licitatório de outorga de permissão para exploração de serviços de rádio e fusão comercial, que fixa percentuais mínimos e máximos a serem observados pelas emissoras de rádio na produção e na transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais. Ministro Luiz Fux, presidente da SET. A minha presença é mais ou menos no mesmo sentido, do ministro Dias Topoli. São constitucionais os procedimentos licitatórios que exijam percentuais mínimos e máximos a serem observados pelas emissoras de rádio na produção e transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais nos termos do artigo 221 da Constituição Federal de 1988. Ministro Marco Aurélio também aqui, vossa excelência convencida. Com as observações apenas, presidente. Ministro Marco Aurélio. Mais três. Reitero que eu disse quanto ao caso anterior e se tratando de processo subjetivo. Penso que não cabe edição de teste. O relator já é suficiente a revelar a concepção da maioria. Em segundo lugar, eu percebi mal e pensei que tivesse acompanhado o voto do ministro Gilmar Mendes. Eu imaginei que a sua excelência estaria desprovendo o recurso, mas sua excelência desprovendo, não, provendo o recurso. Ele já proveu o recurso da União. Já proveu. Já a União. Mas não tem importância. Agora, reitero, presidente. Eu sustentei que a Constituição é clara ao remeter à lei. E toda vez que a Constituição remete à lei, é no sentido formal e abstrato. Ou seja, a lei é emanada do Congresso Nacional. E o tema não poderia ser disciplinado mediante decreto. E decreto do Executivo Municipal ainda por cima. Por isso, eu peço o Vênia para votar contra a tese, mas reafirmo. A tese corresponde à concepção da maioria. Há mais alguma divergência? Não, presidente. Só para deixar acente que eu apresentei divergência quanto à fundamentação. De fato, não se tratava de norma pré-constitucional, ao revés. Era de norma pós-constitucional. Mas o que eu disse que nós estávamos a julgar era o próprio edital. vis-à-vis a Constituição. E era plenamente constitucional. Portanto, não precisávamos chegar a essa formalidade. Foi não. Mais alguma observação? Não havendo, eu proclamo o resultado que a tese fixada pelo relator, no caso, o relator-presidente, nesse caso, é vencido o ministro Marco Aurélio. Chamo agora julgamento o recurso ordinário com sustentação oral 979-962, procedente do Rio Grande do Sul. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. O tema é o tema 1003 da reflexão geral que gravita sobre discussão relativa à constitucionalidade do artigo 273 do quadro penal para aqueles que importam medicamentos sem registro sanitário. Então, o que consta aqui, do que me foi enviado, falará pelo tempo regimental de 15 minutos. O Ministério Público, através de sua excelência, o procurador Augusto Brandão de Ásia, que é um saludo agora, que já entrou na sala, e também pelo amigo Cuscula e Defensoria Pública da União, doutor Gustavo Zorteda da Silva, também já está no ambiente público da nossa audiência. Eu vejo o ministro José Levi, a excelência, falará também? Não, então está bem. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, a excelência, tem a palavra para o relatório. São, são. Recurso Extraordinário 979-962, Paulo Roberto Pereira contra MPF. Senhoras Ministras, Carmen Lúcia, Rosa Weber, senhores ministros, ministros, senhores maus colegas, senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, senhor advogado-geral da União, doutor José Levi, senhor defensor público, doutor Gustavo. Aqui trata-se de dois recursos extraordinários, presidente, um interposto pelo réu e outro pelo Ministério Público. Como vossa excelência observou, o que está em questão é um específico dispositivo do Código Penal, o artigo 273, parágrafo primeiro B, que tem a seguinte dicção nas partes relevantes, presidente, a emenda. falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273, falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pena, reclusão de 10 a 15 anos e multa. O parágrafo primeiro deste artigo 273, que acabo de ler, diz o seguinte, nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe a venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Tanto nós estamos falando aqui de alteração ou falsificação de medicamentos. E aí vem, e este é o dispositivo chave, o parágrafo primeiro, letra B, que diz, está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo primeiro em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. Um, sem registro quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente. Portanto, o que o dispositivo impugnado faz é equiparar a importação de medicamento não registrado na Anvisa à falsificação ou adulteração de medicamento. Isso é o que dispõe a norma impugnada. O fato relevante subjacente aos presentes recursos extraordinários são os seguintes. O réu foi condenado por haver importado irregularmente, bem como colocado à venda, o medicamento ao prostadil 500 miligramas por mililitro, prostaglandina E1 ou PGE1 de nome comercial ProstinVR sem o devido registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto, importou irregularmente e colocou à venda esse medicamento de nome complicado sem registro na Anvisa. O medicamento é um vaso dilatador também utilizado para tratamento de disfunção erétil. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região aplicou no caso concreto o entendimento da sua Corte Especial que considerou inconstitucional o preceito secundário do artigo 273 parágrafo 1º letra B do Código Penal. Ou seja, considerou inconstitucional as balizas de fixação da pena que na previsão legal vão de 10 a 15 anos de reclusão além da multa. Plenário julga constitucionalidade da pena prevista no Código Penal para pessoas que importam medicamentos sem registro sanitário. aplicou por analogia o artigo 33 caput da lei de drogas que pune o tráfico de drogas e a respectiva minorante do parágrafo 4º. Apenas para facilitar a compreensão o artigo 33 diz o seguinte da lei de drogas importar exportar remeter preparar produzir fabricar adquirir vender expor a venda oferecer ter em depósito transportar trazer consigo guardar prescrever ministrar entregar a consumo ou fornecer quero dizer que prolixa é a norma e não este orador drogas ainda que gratuitamente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar é o dispositivo da lei de drogas que tipifica o tráfico de entorpecentes e a pena fixada na lei de drogas é reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa e como todos nós sabemos até porque é o caso mais corriqueiro nas turmas tráfico de drogas temos aqui a minorante do parágrafo 4º que diz nos delitos definidos no caput no parágrafo 1º deste artigo as penas poderão ser reduzidas de 1 sexto a 2 terços desde que o agente seja primário de bons antecedentes não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa em suma presidente o tribunal regional federal da quarta região considerou inconstitucional a pena prevista para a importação de medicamento sem registro na Anvisa e diante da inconstitucionalidade daquela pena determinou que fosse aplicado no caso a pena do tráfico de entorpecentes o ministério público recorreu dessa decisão defendendo a constitucionalidade do preceito secundário do artigo 273 parágrafo 1º letra B e o réu por sua vez recorreu também dizendo que se o prefeito se o preceito secundário é inconstitucional não é possível a aplicação de qualquer sanção esse é presidente o breve relatório que espero ter sido suficiente para que todos compreendessem a controvérsia constitucional e os fatos subjacentes muito obrigado sua excelência ministro professor Alberto Barroso relatório bastante claro que viabiliza as sustentações gerais falará pelo recorrente ministério público federal doutor Antônio Augusto Brandão de Aras procurador geral da república pelo tempo regimental boa tarde boa tarde boa tarde a todas e a todos excelentíssimo senhor ministro presidente do supremo tribunal federal ministro Luiz Fux excelentíssimas senhoras ministras procurador 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 da república rosa veber excelentíssimo senhor ministro do brasil e a direita bandeira do ministério público senhor ministro josé levy melo do amaral advogado da união senhores advogados e advogadas servidoras e servidores excelentíssimo senhor ministro relator Luiz Roberto Barroso o recurso ordinário nove mil novecentos e setenta e nove mil novecentos e sessenta e dois hora em hora sob exame dessa suprema corte versa tema que se reveste da mais alta importância e consiste na possibilidade ou não de o poder judiciário combinar previsões legais de modo a promover a proporcionalidade de sanções penais trata-se de uma questão que remete a reserva legal e a separação dos poderes conquistas valiosas do nosso marco civilizatório inicio esta sustentação separando um primeiro tópico que eu denomino da desproporcionalidade do preceito secundário e assim suscito de logo a questão da desproporcionalidade das penas estabelecidas na legislação como uma orientação do justo e que está no sentimento dos povos que desenvolveram o direito desde sempre na antiguidade clássica em Atenas por exemplo as leis de solo às vezes impunham sanções leves para crimes mais graves assim como penas mais severas para delitos menos expressivos nesse contexto a comparação é crucial para a justa medida da prestação jurisdicional nos dias correntes o legislador brasileiro tipificou a conduta de importar produtos terapêuticos ou medicinais sem registro do artigo 273 parágrafo primeiro B inciso 1 do código penal a sanção combinada em abstrato compreende a pena de reclusão de 10 a 15 anos além de multa cuida-se de uma reprimenda elevada antitipos penais gravíssimos e por isso desproporcional comparativamente para aquele que reduz um ser humano a condição análogo a de escravo combinou-se uma pena de reclusão de 2 a 8 anos e apesar da gravidade deste delito e tantos outros nota-se que a pena mínima é 5 vezes menor plenário julga constitucionalidade da pena prevista no código penal para pessoas que importam medicamentos sem registro sanitário aliás a pena mínima do crime de homicídio simples que se faz vida de um ser humano é de 6 anos é perceptível pois que o preceito secundário do delito de importação de produtos terapêuticos ou medicinais sem registro não foi devidamente dimensionado pelo legislador sobre o aspecto da razoabilidade e da desproporcionalidade a conduta de importar fármacos sem registro não é mais grave do que matar alguém mas a pena é dotada de severidade muito maior da doutrina de Hans Kelsen o intervalo compreendido entre 10 e 15 anos de reclusão é a moldura dentro da qual o magistrado há de estabelecer a pena em concreto pena esta que dificilmente exasperará o máximo ou restará aquém do mínimo portanto com uma pena mínima que suplanta 8 anos o regime inicial do cumprimento correlato será fechado e não há congruência portanto entre o desvalor da congruência da conduta e o uso puniente e no direito constitucional sabe-se que a lei desproporcional é inconstitucional a chamada a chamada dimensão material ou substancial do devido processo legal sempre lembrada nos votos dos eminentes ministros Moreira Alves e Celso de Mello exige dos atos do poder público um conteúdo razoável abro aspas todos os atos emanados do poder público estão necessariamente sujeitos para efeito de sua validade material a indeclinável observância de padrões mínimos de razoabilidade é o que consta na ADI 2667 julgada em 5 de outubro de 2020 no constitucionalismo fecho aspas no constitucionalismo norte-americano a ideia do devido processo legal substantivo também é invocada para a invalidação das leis quanto a primeira indagação do tema deste recurso extraordinário conclui-se que a desproporcionalidade é insofismada resta saber se é possível utilizar o preceito secundário de outro tipo penal para fixação da pena pela importação do medicamento sem registro e aqui abro um novo tópico intitulado da impossibilidade de combinação de tipos penais distintos defendia Nelson Gria que ao combinar o preceito primário com o preceito secundário de tipos penais distintos o juiz eleva-se a condição de legislador esta era a opinião de sua excelência sobre a chamada lex tessia missio ou seja uma terceira lei mais favorável concebida para o caso concreto esse tem sido o entendimento da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que há muito a severa abro aspas não ser possível mesclar partes favoráveis de normas contrapostas no tempo para criar-se um terceiro sistema lex tessia pela via da interpretação sob pena de usurpação da função do poder legislativo em consequência de violação do princípio da separação dos poderes fecho aspas hc 107.583 relator eminente ministro Luiz Fux o mesmo foi decidido diversos outros precedentes dessa igreja corte suprema sobretudo após o julgamento do recurso extraordinário 600.817 do Mato Grosso do Sul em que foi relator eminente ministro Ricardo Lewandowski quando firmou-se a impossibilidade de aplicação retroativa da causa da diminuição da pena prevista no artigo 33 parágrafo 3º da lei das drogas aliás no caso hora julgado esse foi exatamente um dos dispositivos objetos de combinação a luz da reserva legal e da separação dos poderes descabe conjugar a sanção penal do tráfico de drogas para reprimir a prática do delito de importação de medicamentos sem registro na visa assim como as majorantes e minorantes deste diploma normativo a declaração de inconstitucionalidade apenas do preceito secundário da norma ou seja somente da pena combinada ao crime não deixará lacunas no ordenamento jurídico isso porque a sanção desproporcional foi elevada pela lei 9.617 de 98 que alterou o código penal com a invalidação da norma opera-se assim o efeito repristinatório restaurando-se a redação anterior cuja pena era de 1 a 3 anos isso permitirá ao congresso nacional avaliar a conveniência e a oportunidade de elevar a sanção se assim entender de fazer desta vez de maneira concentrânea com o princípio da proporcionalidade em face do exposto este procurador geral da república se manifesta a pela desproporcionalidade do preceito secundário do artigo 273 parágrafo primeiro b inciso 1 do código penal b pela impossibilidade de combinação de tipos penais c pelo efeito repristinatório de modo a restaurar a redação anterior a lei 9.677 até que sobrevenha a legislação que reaprece o tema e dê pelo reconhecimento e pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário para que seja anulado o acordo do tribunal regional federal da quarta região que combinou tipos penais dessa forma agradeço a vossas excelências ao eminente presidente da suprema corte pela oportunidade dessa sustentação obrigado senhoras e senhores recurso extraordinário 979 962 Paulo Roberto Pereira contra MPF presidente está sem som esse é um equívoco todo mundo comete que o som fica desligado né então falar agora pelo amigo escúria defensoria pública da união doutor Gustavo Zorteia da Silva defensor público federal eminente ministro presidente ministro Luiz Fux eminente senhoras ministras eminente senhores ministros eminente procurador-geral da república eminente advogado geral da união senhora secretária boa tarde a todas e todos eu não poderia deixar de iniciar com uma saudação breve ao ministro Ricardo Lewandowski que na última terça-feira completou 15 anos de defensoria de Supremo Tribunal Federal em nome da defensoria pública da união por ser essa primeira oportunidade em que nos pronunciamos depois dessa data eu trago uma saudação cordial ao ministro Ricardo Lewandowski destacando a sua importância nesses 15 anos na defesa dos direitos fundamentais e pego só um aspecto de um trecho da fala do ministro Roberto Barroso de ontem que distinguiu elegância e fidalguia como traços da personalidade e de fato essa é a característica de vossa excelência sempre se ouve com elegância e fidalguia em relação a defensores públicos advogados sustentação oral do sistema de justiça então fica aqui o nosso abraço ministro Ricardo Lewandowski excelências então quanto ao tema de fato a defensoria pública da união está como amigo escuro e neste processo que como bem relatado versa sobre importação de medicamentos em registro sanitário conduta apenada com pena de 10 a 15 anos pelo artigo 273 do código penal e destacamos de início que estamos diante sim de uma desproporcionalidade da resposta punitiva do Estado em relação a essa conduta primeiro por conta das penas são bastante elevadas 10 a 15 anos segundo porque não se identificam quaisquer causas especiais de diminuição da pena que permitam por exemplo balizar essa sanção para um patamar menor do que o mínimo legal de 10 anos também essa pena necessariamente remeterá a um regime inicialmente fechado qualquer qualquer pena que se aplique em relação a esse delito estaremos diante de um regime inicialmente fechado e ainda um aspecto que é o fato de que o delito com previsão na lei 872 ele também é considerado crime de onda então vejam que a resposta penal é bastante severa a uma conduta que a nosso ver não mereceria tamanha resposta e se buscamos a contextualização da lei 9.677 de 98 que foi a lei que criou essas penas de 10 a 15 anos vamos recordar que estamos no final da década de 90 e na década de 90 começaram a surgir aqueles escândalos das pílulas de farinha alteração e falsificação de formas de medicamentos como reumatismo enfim e o que acontece neste processo em relação a este tipo é um pouco do que vem acontecendo como resposta do poder legislativo a diversas situações que entram vamos dizer em destaque no âmbito criminal e a resposta que o congresso nacional muitas vezes dá é pura e simplesmente a elevação da pena para tentar inibir a conduta criminal não há excelências nessa postura do congresso nacional que se observou neste caso específico e se observe em outros casos uma preocupação com a proporcionalidade não há também um refinamento do argumento para verificar em termos criminológicos se a resposta penal de fato é eficaz não surge um clamor popular e se dá uma resposta que é simples para um problema complexo que é a pura e simples elevação da pena infelizmente atinge-se situações como essa em que há uma desproporcionalidade da sanção e por que dizemos desproporcionalidade da sanção em nossa manifestação nós utilizamos um método de comparação externa tal como fez também o nobre e eminente procurador-geral da república vejam excelências comparação externa com outros tipos a pena mínima deste delito é maior que a pena mínima do homicídio simples inclusive daquele praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos ou mesmo do homicídio simples praticado por ministra privada ou grupo de extermínio condutas inegavelmente graves que protegem um bem jurídico absolutamente caro ao estado democrático de direito que é a vida também temos penas as penas deste delito são superiores as aplicáveis ao delito de estupro de que resulte lesão corporal de natureza grave ou perpetrado contra vítima menor de 18 anos ou maior de 14 anos e a pena mínima de 10 anos é idêntica à mínima aplicável pela prática do delito de estupro coletivo também bastante grave essa pena mínima de 10 anos é maior que a sanção mínima combinada para o delito de estupro de vulnerável iguala-se à mínima prevista para o estupro de vulnerável de que resulte lesão corporal de natureza grave aqui portanto estabelecemos essa comparação com delitos com tipos que protegem um bem jurídico absolutamente caro que é a dignidade sexual vejam a desproporcionalidade estamos falando estamos no âmbito dos bens jurídicos individuais mas se vamos para os bens jurídicos difusos também há essa desproporcionalidade e aqui não poderíamos deixar de estabelecer a comparação com o tráfico de drogas que também protege a saúde pública tal como o delito ora examinado por vossas excelências e o tráfico de drogas ele tem uma pena mínima significativamente menor que é de 5 anos e ele e aí é um detalhe ele ainda permite uma melhor adequação da pena prevendo causas de diminuição especial que fazem a pena regredir aquém do mínimo e o exemplo maior disso é justamente o parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas então no caso do tráfico de drogas há a possibilidade ainda de um balizamento mais adequado à lesividade da conduta neste caso que estamos a examinar não parte-se sempre invariavelmente de 10 anos há também um método importante que é o método de comparação interna ou seja comparar as diferentes condutas com discrepantes lesividades abarcadas por esse mesmo tipo penal que prevê a mesma pena para essas diferentes condutas com diferentes lesividades e aqui poderíamos recordar que essa pena de 10 a 15 anos ela seria aplicada por exemplo a um cosmético falsificado de aplicação superficial a mesma pena se aplica a uma conduta muito mais grave que seria um medicamento de ingestão para a cura de uma doença gravíssima então vejam dentro do próprio tipo penal nós temos discrepâncias que em verdade não conseguem ser bem contornadas por parte do magistrado necessariamente a pena como disse vai partir de 10 anos independentemente da gravidade das condutas abarcadas também nós temos a mesma pena para hipótese em que o objeto material da conduta é um produto para fins medicinais ou terapêuticos alterado adulterado falsificado ou seja situações em que há de fato uma mudança na substância do objeto material em si uma alteração do produto em si da substância do produto e a mesma pena então vai se aplicar para uma hipótese em que efetivamente não haverá uma alteração do produto em si mas em que faltará um registro formal uma autorização formal para importação do órgão sanitário competente então no primeiro caso que mencionei aqui há uma alteração da substância no segundo não há uma alteração da substância mas falta um registro formal e aqui sem reduzir claro a importância do registro formal da Anvisa mas vejam que essa substância mesmo que não tenha um registro formal da Anvisa ela poderá eventualmente ser reconhecida por outras agências internacionais e não dispor de um reconhecimento apenas no Brasil então vejam que também nesse aspecto há essa discrepância o outro ponto que leva à discrepância e conduz a essa desproporcionalidade é o intervalo de pena previsto então vejam há uma pena mínima de 10 anos bastante alta e também um intervalo pequeno de 10 a 15 anos isso faz com que o magistrado na individualização da pena fique manietado ele não tem grandes possibilidades de adequar a pena à lesividade da conduta há pouca margem para calibrar a resposta penal de acordo com as diferentes lesividades de condutas abarcadas pelo tipo penal também por conta desse intervalo restrito e bastante alto das sanções então vejam a nosso sentir há sim uma inconstitucionalidade nesse artigo 273 por conta da desproporcionalidade da pena e essa essa inconstitucionalidade essa reforça também se debruçamos os olhos a partir da conduta concreta imposta ao réu que é a importação de medicamentos sem registro sanitário vejam vossas excelências se estivéssemos tratando de importação de droga a pena seria muito menor então se o objeto da conduta envolver um produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem o devido registro a pena será de 10 a 15 anos com o inesorável regime inicial fechado mas se se a mesma conduta recaísse sobre droga sem autorização ou em desacordo sustentação oral feita pelo advogado nós teríamos uma pena muito menor e ainda com essa possibilidade de aplicação da causa de diminuição naquelas hipóteses da privilegiadora que poderiam inclusive fazer a pena chegar até um ano e oito meses na melhor das hipóteses então vejam que mesmo a partir desse viés da conduta concreta há essa inconstitucionalidade a ponto de nós chegarmos ao extremo de ser mais favorável para o réu caracterizar o objeto material da conduta como droga em vez de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e não nos parece que há qualquer racionalidade que possa sustentar essa distinção vejo então que essa desproporcionalidade da pena a nosso sentir conduz a inconstitucionalidade do tipo penal ou ao menos a inconstitucionalidade dessa conduta ou da subsunção dessa conduta de que estamos a tratar concretamente por quê? porque na verdade o tipo ele é incindível ele é uma unidade lógica então se há uma desproporcionalidade da pena cai também o preceito primário do tipo não há como estabelecer essa cisão por isso a inconstitucionalidade recai e fulmina o tipo por inteiro e nesse ponto estamos também em termos técnicos de acordo com a manifestação do Ministério Público Federal do eminente Procurador-Geral da República no sentido de que haveria uma dificuldade em estabelecer a junção de tipos penais de pegar emprestado o preceito secundário de um tipo penal para aplicar ao preceito primário de outro e criar-se ia assim de fato um terceiro gênero o que viola o princípio da legalidade então estamos de acordo que há um efeito repristinatório para que prevaleça a redação legal anterior à lei 9.677-98 que foi justamente a lei que moldou o tipo penal que ora estamos a caracterizar como inconstitucional excelências em breves palavras essa é a manifestação da Defensoria Pública da União agradeço a atenção de vossas excelências agradeço a intervenção do doutor Gustavo Zorteia na qualidade de defensor Público Federal e passo a palavra a sua excelência o ministro Luiz Roberto Barboso para o voto presidente cumprimento ministro Luiz Roberto Barboso desculpas do doutor Gustavo Zorteia da Silva que se manifesta em nome da Defensoria Pública da União e presidente eu fiz distribuir o meu voto relativamente longo mas penso que no fundo a questão é relativamente simples no diagnóstico de qual é o problema e que envolve alguma complexidade em relação a qual das alternativas de solução nós devemos nos filiar apenas relembrando o doutor Gustavo já mencionou em 1998 com o objetivo de testar a eficácia de um novo equipamento um grande laboratório produziu um lote de pílulas anticoncepcionais que não tinham os hormônios inibidores da ovulação e portanto o seu componente era tipicamente farinha esse lote de pílulas foi indevidamente comercializado e uma grande quantidade de mulheres engravidou quando elas não desejavam ter engravidado por falha desse produto o caso ficou conhecido como o caso das pílulas de farinha esse episódio motivou uma investigação mais ampla com grande exposição na mídia na qual se identificaram diversos laboratórios clandestinos que falsificavam as substâncias ativas de diversos outros medicamentos os princípios ativos de diversos outros medicamentos e a reação a esse comportamento delituoso levou a edição da lei que ficou conhecida como a lei dos remédios a lei 9677 de 1998 que basicamente modificou o tipo penal deste artigo que está aqui em discussão o artigo 273 que na redação antiga cuidava da alteração de substância alimentícia ou medicinal e que até então esse fato era punido com 3 anos de reclusão e a nova lei passa a puni-lo com 10 a 15 anos de reclusão esse foi o contexto em que surgiu esse dispositivo que nesse momento está sendo impugnado o fato é que dessa legislação resultou que o código penal atualmente equipara situações de fato que são bastante distintas tanto quanto a conduta como quanto as consequências potenciais portanto a mera importação e comercialização de um medicamento que não esteja registrado na Anvisa é punida com as mesmas penas da falsificação ou adulteração de um medicamento ou seja muitas vezes sem que o sal ativo esteja presente e portanto enganando o consumidor que pode contrair doenças graves e pode até morrer quando pensava estar se tratando portanto as situações são bastante diferentes e a incidência da mesma pena a ambas é que gera a perplexidade que aqui já foi destacada da tribuna tanto pelo senhor procurador-geral da república quanto pelo representante da defensoria pública da união modo que é preciso ver essas penas e esse dispositivo penal à luz dos princípios constitucionais e até internacionais que regem a matéria e aí nós vamos encontrar no Brasil e aliures um certo consenso acerca da vedação das penas cruéis e incomuns os ordenamentos jurídicos desde pelo menos a declaração de direitos inglesa lá de 1689 depois da revolução gloriosa ou assim eles a chamam já passou a prever a inadmissão das penas cruéis ou inusuais o que foi repetido também lembrou o doutor Aras na oitava emenda da constituição americana e igualmente repetido no pacto pelos direitos civis na declaração universal dos direitos do homem cujo artigo quinto diz ninguém será submetido nem a tortura nem a tratamento ou castigo cruel desumano ou degradante reproduzido no pacto internacional dos direitos civis políticos na convenção americana de direitos humanos e na convenção europeia e também na constituição brasileira cujo artigo quinto inciso quarenta e sete tem dispositivo expresso que veda as chamadas penas cruéis ademais a constituição brasileira também prevê no artigo quinto quarenta e seis a individualização da pena o que significa que a pena deve considerar a situação particular do caso e da pessoa envolvida de uma maneira personalizada e de acordo com as características e peculiaridades do caso e da pessoa e não com uma fórmula genérica que abarque situações bastante heterogêneas o plenário julga constitucionalidade da pena prevista no código penal para pessoas que importam medicamentos sem registro sanitário vota o ministro Luiz Roberto Barroso relator da pena então temos um problema de crueldade temos um problema de não individualização e também como destacado temos um problema de proporcionalidade o princípio ou mandamento da proporcionalidade como é de conhecimento comum ele veda o princípio ou o mandamento tanto a proteção deficiente como também estabelece a vedação do excesso e o excesso aqui também como já destacado da tribuna salta aos olhos a pena mínima mínima da comercialização de medicamentos sem registro que é o nosso caso aqui é maior do que é prevista para o estupro de vulnerável código penal artigo 217a é maior do que a pena para a extorsão mediante sequestro e é maior do que a pena para a tortura seguida de morte não é difícil demonstrar a falta de proporcionalidade aqui porque em matéria penal a proporcionalidade deve levar em conta a importância do bem jurídico que esteja sendo tutelado a vida é mais importante do que o patrimônio deve levar em conta o grau de afetação do bem jurídico um delito de lesão é mais grave que um de perigo um delito consumado é mais grave do que um meramente tentado em terceiro lugar deve levar em conta o elemento subjetivo se o crime é doloso é mais grave do que um crime o oposo e a forma de participação do agente no delito se ele é meramente acessório ou se ele foi o protagonista da ação portanto presidente e prezados colegas eu não tenho dificuldade de concluir pela declaração incidental de inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273 parágrafo primeiro letra B número 1 do código penal a pena de 10 a 15 anos pela importação e comercialização de medicamento sem registro não passa nem no teste da crueldade nem no da individualização da pena nem no da proporcionalidade reconhecida a inconstitucionalidade do preceito secundário ou seja da fixação da pena não do tipo penal resta decidir então o que que nos cabe fazer e aqui há três possibilidades teoricamente possíveis presidente a primeira é reconhecer como pretende o réu a inaplicabilidade do tipo penal por falta de sanção portanto tese 1 como caiu o preceito secundário você tem uma definição do tipo mas não tem uma sanção válida a segunda possibilidade defendida da tribuna pelo ilustre procurador-geral da república é a repristinação da pena prevista na redação anterior do artigo 273 anterior a lei dos remédios que como disse sucedeu a aquele episódio das pílulas de farinha exacerbando as penas e a terceira possibilidade é a aplicação de um tipo penal análogo a primeira solução de não aplicar sanção alguma não parece boa porque desconsideraria a manifestação do legislador sobre a reprovabilidade da conduta e levaria a total impunidade de um comportamento que o legislador considerou reprovável tanto que tipificou a segunda solução também não me parece a ideal embora dogmaticamente seja uma solução bastante razoável que seria a repristinação da pena prevista no artigo 273 na redação anterior mas é que o artigo 273 na redação anterior ele contemplava um um delito uma definição bastante diferente e bastante atenuada em relação a que nós estamos tratando aqui e inclusive não cobria esta situação da importação de medicamentos sem registro apenas falava em alterar substância alimentícia ou medicinal portanto eu teria dúvida sem ser radical a respeito mas teria dúvida sobre a desejabilidade do da repristinação até porque a pena original era uma pena pequena que claramente o legislador quis aumentar que era uma pena de um a três anos e multa de um a cinco contos de réis para verem como era antiga a a redação de modo presidente que eu estou considerando como a melhor solução para a hipótese uma decisão substitutiva do preceito secundário na linha do que já vem fazendo outros tribunais sendo certo que não se trataria de analogia em mal an partem porque justamente o contrário ela está sendo usada para afastar a incidência da pena mais gravosa aplicando-se uma pena menos gravosa num tipo de decisão acaso e ainda recentemente eu mesmo escrevi um artigo com a professora Patrícia Perrone Campos Mello sobre técnicas de decisão em controle de constitucionalidade entre as decisões interpretativas e as decisões construtivas que os italianos chamam de manipulativas e ali você admite decisões aditivas quando há uma omissão parcial mas decisões substitutivas quando a declaração de inconstitucionalidade deixa um vazio que produz um resultado igualmente indesejado ou inaceitável pelo ordenamento jurídico constitucional o que me parece ser o caso aqui com um detalhe importante há um precedente relevante aqui mesmo do tribunal creio que da relatoria aqui confirmo do ministro Marco Aurélio que foi aquele caso que envolvia a lei Maria da Penha em que era lei 9099 de 95 em que se previa a que a ação penal no caso de violência doméstica era condicionada a representação e o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa previsão e substituiu-a pela previsão de que a ação penal seria incondicionada naquela hipótese é uma situação excepcional mas é uma situação na qual a declaração de inconstitucionalidade deixa um vácuo normativo que produz consequência mais gravosa ainda do que se se mantivesse no sistema a norma invalidada portanto a mim me parece que a melhor solução aqui é a da analogia que não é que é uma analogia em Bonamparte em Bonamparte e aqui presidente já chego na minha conclusão e gostaria de peritoriamente e na parte irredutível do meu pronunciamento declarar a inconstitucionalidade incidental do artigo 273 parágrafo primeiro letra b inciso 1 do código penal esse é o coração da minha decisão e agora eu submeto a deliberação coletiva o que nós devemos colocar recurso extraordinário 979 902 para o Roberto Pereira contra o NPF vota o relator ministro Luiz Roberto Barroso o TRF4 neste caso aplicou a lei de drogas o artigo 33 do tráfico portanto esta é a analogia proposta pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região que foi aplicada aqui no caso concreto eu embora essa analogia com a lei de drogas produza quantitativos de pena mais razoáveis e o doutor Gustavo mostrou da tribuna como era melhor dizer que é traficante de drogas do que de ter importado um medicamento sem registro eu ainda assim não acho que esta seja a melhor analogia não apenas pelo estigma do tráfico de drogas mas também pelo fato de que a legislação de drogas ela presume o potencial nocivo lesivo da substância traficada ao passo que isso não está presente em tese na simples importação de um medicamento sem registro que pode inclusive ser um ato ingênuo de algum de nós que viajou e trouxe um remédio na mala que por acaso tenha tomado no exterior não acho que seja a repristinação a melhor solução porque acho que o tipo original não contemplava essa hipótese e a pena era bastante modesta mas acho presidente que esta tipificação do artigo 273 parágrafo primeiro letra B 1 é uma hipótese específica de contrabando contrabando de um medicamento sem registro na Anvisa e portanto sem a declaração própria e portanto me parece inclusive pelo quantitativo da pena que a melhor solução é a vista da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário que continha a pena para o crime específico aplicar a pena que vale para o crime geral de contrabando veja eu estou considerando e me parece ser o caso que a importação de um medicamento sem o registro adequado é mais equiparável ao contrabando do que ao tráfico de drogas e a pena para o contrabando que é o artigo 334 a importar ou exportar mercadoria proibida pena reclusão de dois a cinco anos e diz o mesmo artigo incorre na mesma pena quem dois importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro análise ou autorização de órgão público competente acho que caindo o 273 parágrafo primeiro letra B um no seu preceito secundário deve-se aplicar essa tipificação que rigorosamente se amolda a hipótese embora em caráter mais genérico com a pena de dois a cinco anos bastante mais razoável do que a pena de dez a quinze anos prevista naquele dispositivo portanto presidente e em conclusão e apenas reiterando o meu voto em essência é pela declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado assentada essa premissa eu trago a deliberação coletiva do tribunal porque é uma medida substitutiva mas me parece a melhor possível esta ideia que acabo de anunciar de tratar este delito aplicando a ele a pena de contrabando e portanto a minha tese de julgamento é a seguinte é inconstitucional o preceito secundário do artigo 273 parágrafo primeiro b1 do código penal devendo ser aplicadas a violação das condutas previstas no seu preceito primário mediante analogia favorável ao réu as penas previstas no artigo 334a do código penal 334a sendo a tipificação do crime de contrabando de modo presidente que eu estou desprovendo o recurso do ministério público e provendo parcialmente o recurso do réu para este fim que acabo de enunciar é assim que voto presidente muito obrigado ministro joelberto barrozo eu passo agora palavra sua excelência o ministro nunes marques para o voto ministro nunes para não me alongar em que pese a relevância do tema sim de se a controvérsia saber se é ou não constitucional o artigo 273 do código penal com nova redação que ele foi atribuída pela lei 9.677 de 2 de julho de 98 por violar o princípio da proporcionalidade e de razoabilidade da pena prevista a question é de fato relevante a ilustre subprocurador-geral da república doutora Cláudia Sampaio Marques em seu pronunciamento entende que a prevalecer o entendimento impugnado em números feitos de idêntica natureza serão julgados pela justiça federal com desvirtuamento das normas que regem o processo penal artigo 5º inciso 39 da constituição postulado da reserva constitucional absoluta de lei em sentido formal não há crime sem lei anterior que eu defina nem pena sem prévia cominação legal pois bem é certo que no âmbito do direito penal o legislador deve sempre observar ao criar dispositivos incriminadores e suas penas o respeito aos princípios fundamentais da constituição guardando relação obrigatória com a defesa de interesses relevantes por isso que está sujeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade bem como ao princípio da ofensividade da norma incriminadora evitando-se dessa forma excessos tanto do legislador quanto do aplicador da lei examinando a necessidade de se observar a relevância da proporcionalidade no exame da constitucionalidade das leis restritivas de direitos o eminente ministro Gilma Mendes na sua obra Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade Estudos do Direito Constitucional São Paulo Celso Bastos editor 998 página 68 conclui que há de se atender a rigorosa ponderação entre o significado da intervenção para o atingido e os objetivos perseguidos pelo legislador aferindo-se a legitimidade das leis restritivas tendo em vista a sua necessidade adequação e proporcionalidade justa medida também o ensinamento de Miguel Reale Júnior em sua obra inconstitucionalidade das leis de remédios revista dos tribunais volume 763 e 99 página 415 a 431 consigna que na busca da institucionalização de um estado democrático de direito dentre eles estão os valores supremos da liberdade e da justiça importando na concretização do justo do razoável e proporcional estendendo-se a justiça material desde a elaboração legislativa até a aplicação efetiva das normas e após análise de todos os tipos penais incriminadores do artigo 273 do código penal conclui que de fato a inconstitucionalidade por lesão aos valores e princípios constitucionais é patente dada a extensão da desmedida promovida pela novela normativa penal passo a analisar o primeiro questionamento do eminente relator 1 se a combinação da pena em abstrato prevista para importação de medicamentos em registro tipificado no artigo 273 parágrafo 1b inciso 1 do código penal viola os princípios da proporcionalidade da ofensividade desses termos verificam que o que vai foi condenado pelo crime descrito no parágrafo primeiro b1 do artigo 273 do código penal que dispõe está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo primeiro em relação a produtos em quaisquer das seguintes condições 1 sem registro quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente a pena combinada de reclusão de 10 a 15 anos e multa sendo considerado ainda de ondo nos termos da lei 9.695 de 98 nesse caso inciso 1 parágrafo primeiro b do artigo 273 do código penal não classifica o crime como de perigo concreto não guarda adequada a relação com o bem juridicamente protegido e a saúde pública o legislador considera crime punido com pena de reclusão de 10 a 15 anos mais multa e ainda considera como crime de ondo o fato de vender medicamento cosmético ou saneante sem registro no órgão de vigilância sanitária indiferentemente se o produto comercializado é inócuo ou nocivo à saúde pública que é o fator configurador do tipo penal o que se observa no caso é que o inciso 1 do parágrafo primeiro b descreve ilícito administrativo já previsto na lei 6.437 de 20 de agosto de 1977 que configura infrações à legislação sanitária punido com advertência apreensão inutilização interdição cancelamento de registro e ou multa artigo 10 inciso 4 constitui infração o ato de importar vender ceder medicamentos insumos farmacêuticos saneantes cosméticos sem registro do órgão sanitário competente ademais a gravidade do fato para a saúde pública análise de suas circunstâncias se calamitosas ou não à saúde devem ser só pesadas na esfera administrativa são entretanto as mesmas conduta e consequências despoticamente desprezadas pelo legislador penal que sanciona com penas mais graves do que a do homicídio do luso a venda de remédio saneante ou cosmético sem registro independentemente de ter havido qualquer efeito negativo ou perigo à saúde pública Miguel Reale junto na obra já citada nesse mesmo sentido ensinamento de Celso Delmanto e outros em face da pressa do congresso nacional e rigor legislativo deu ao Brasil leis penais draconianas abro aspas tornando o crime hediondo condutas que mais se aproximam de meras infrações administrativas como a importação de remédio ainda não registrado nos órgãos competentes sem sequer indagar se a droga faria bem ou mal à saúde do doente culminando pena privativa de liberdade altíssima para a conduta que se limita a descumprir regramento administrativo o que leva a conclusão inexorável de que se trata de norma desenganadamente inconstitucional por violação da garantia do devido processo legal em seu aspecto substantivo que pressupõe o correto processo de elaboração legislativa que as leis sejam proporcionais e razoáveis a propósito no mesmo diapasão leia-se a dignidade do processo penal de Camuto Mendes e Laudia Tucci teoria do processo penal de Rogério Tucci e código penal comentado de Guilherme Sousa entre outros contudo mesmo tratando de cumprimento de norma administrativa esse fato conforme jurisprudência dessa corte não afasta por si só que simultaneamente configure infração penal precedente um recurso extraordinário 319.556 relatório do ministro Sepulveda Pertence publicado no diário de 12 de abril de 2002 impossível como não chegar à conclusão de que há manifesta desproporcionalidade entre o delito descrito e a pena ser aplicada desconsiderando como crime de perigo abstrato recurso extraordinário 979 962 Paulo Roberto Pereira contra o MPF vota o ministro Nunes Marques dá para ouvir você dá para ouvir dá para ouvir tá impossível como não chegar à conclusão de que há manifesta desproporcionalidade entre o delito descrito e a pena ser aplicada considerando como crime de perigo abstrato independendo de prova da ocorrência do efetivo risco para quem quer que seja fica ainda mais evidente a falta de harmonia entre o delito e a pena há com efeito verdadeiro e gritante distorção entre a gravidade da conduta descrita nesse inciso 1 de vender remédio sem registro no órgão sanitário e a gravidade da pena em abstrato dessa forma inconstitucional o preceito secundário do artigo 273 do código penal por ofensa ao princípio da proporcionalidade e ofensividade o segundo questionamento refere-se a aplicação do preceito secundário de outro tipo penal para fixação da pena pela importação de medicamento sem registro ou seja se é possível utilizar preceito secundário de outro tipo penal para fixação da pena pela importação de medicamentos sem registro senhor presidente não me é desconhecido o entendimento desta corte em não se admitir a combinação entre preceitos normativos HC número 92.628 da relatoria do ministro Joaquim Barbosa segunda turma publicado no diário de 19 de dezembro de 2008 no caso concreto o exame da questão em discussão se refere ao preceito secundário que impõe uma pena entre 10 a 15 anos de reclusão evidentemente desproporcional para um crime de perigo abstrato que envolve condutas muito distintas de start valeu seu tribunal a pode analogia em favor do réu para aplicar a pena do tráfico de entorpecentes isto porque o preceito secundário do artigo 273 do código penal é claramente desproporcional com o crime narrado na hipótese a conduta atribuída ao réu foi a de importar irregularmente medicamentos além de expor a venda e vender produtos destinados a fins medicinais especificamente o medicamento ao prostadil 500mg de nome comercial prostinVR sem o devido registro junto a Anvisa e conforme consta nos autos houve venda do medicamento ao prostadil ao hospital universitário de Santa Maria ao hospital de caridade do astrogênio de Azevedo e para o hospital de clínicas das clínicas de Porto Alegre contudo consta dos autos que o princípio ativo do fármaco não está inserido nas listas da portaria do Ministério da Saúde número 344 de 98 e não foram descritos satisfatoriamente na denúncia os efeitos que o medicamento pode causar no usuário não sendo possível enquadramento do fato como tráfico de drogas desse modo pela existência de elemento comum entendeu permitida a classificação do delito do artigo 273 parágrafo 1º B do código penal com observância das consequências do julgamento da arguição de imporcionalidade pela corte especial do tribunal da cor afastando porém o rigor da norma e aplicando-se o preceito secundário da lei de drogas ora é sabido que este supremo tribunal federal decidiu que o judiciário não pode sob o pretexto de violação aos princípios constitucionais da igualdade e da proporcionalidade exercer juízo de valor sobre o ponto da sanção penal estipulada no preceito secundário sob pena de usurpação da atividade legiferante e por via de consequência incorrer em violação ao princípio da separação de poderes cabendo ao poder legislativo a adoção de política criminal em que se estabelece a quantidade da pena em abstrato que recai sob o transgressor da norma penal recurso extraordinário 358.315 Minas Gerais relatoria da ministra inglês publicado no diário de 12 de agosto de 2003 porém já há entendimento admitindo o controle da constitucionalidade de normas penais com suposta ofensa aos princípios da lesividade e proporcionalidade conforme voto proferido no habeas corpus 104.410 da lábora do eminente ministro de uma menis onde consigna que o princípio da ofensividade vincula toda a atividade de interpretação da lei penal devendo orientar a própria aplicação da lei e é nesse entendimento de possibilidade do controle da constitucionalidade da atividade legislativa em matéria penal pelo poder judiciário porque a pena constitui forma de intervenção estatal mais severa no âmbito das liberdades individuais uma vez que o legislativo não pode atuar de maneira imoderada nem formular regras legais cujo conteúdo revele deliberação absolutamente divorciada dos padrões da razoabilidade expressão extraída do habeas corpus 111.844 de São Paulo de relatório do ministro Celso de Mello publicado no diário 1º de fevereiro de 2013 que tem como correto o enquadramento da norma penal aos princípios constitucionais assim é possível no caso aplicar-se a analogia em boa parte para adequar o delito ao preceito secundário mesmo que tenha que lançar mão de preceito secundário de outro crime que melhor se adeque ao caso concreto nesse sentido já alguns julgados nessa corte aplicando o entendimento segundo o qual as penas combinadas ao parágrafo 1b do artigo 273 do Código Penal devem ser substituídas pela pena prevista no artigo 33 da lei 11.343 de 2006 também entendo que declarado inconstitucional o preceito secundário do parágrafo 1ºb inciso 1 do artigo 273 do Código Penal viável a analogia em favor do réu aplicando-se pena compatível com os fatos descritos nos autos tudo prestigiando os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade com relação ao recurso do réu inicialmente entendo que a tese de repristinação a pena originária não é viável até mesmo porque a conduta em questão na redação anterior do artigo 273 do Código Penal não era tipificada pela lei penal configura-se a redação original do dispositivo artigo 273 alterar substância alimentícia ou medicinal 1 modificando-lhe a qualidade ou reduzindo-lhe o valor nutritivo terapêutico 2 suprimindo total ou parcialmente qualquer elemento de sua composição normal ou substituindo um por outro de qualidade inferior pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa de 1 a 5 contos de réis parágrafo 1 parágrafo 1º na mesma pena incorre quem vende expõe a venda tenha em depósito para vender ou de qualquer forma entrega consumo a substância alterada nos termos desse artigo modalidade culposa parágrafo 2º se o crime é culposo pena detenção de 2 a 6 meses e multa 200 mil réis a 1 ponto de réis todavia tal como o eminente relator tem o que deve ser provido em parte o recurso da defesa com efeito entendo que é de ser aplicado na espécie a pena do delito de contrabando por considerar inconstitucional o preceito secundário do delito previsto no parágrafo 1b inciso 1 do artigo 273 do código penal importação sem registro por ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da pena em abstrato feita pelo legislador penal de fato até a fixação da pena do delito de tráfico de drogas e a figura desproporcional conforme muito bem demonstrado pelo eminente relator em seu voto para casos de medicamentos que não possuem substâncias entorpecentes proscritas no Brasil em sua composição e nem foram objeto de adulteração e ou falsificação sendo livremente vendidos e comprados em outros países e proibidos no Brasil apenas por ainda não terem registro na agência nacional competente no caso Anvisa cito a título de exemplo a substância melatonina que demorou vários anos para obter registro na visa quando já estava há muito tempo liberada nos Estados Unidos e nos países da Europa não é preciso grande esforço de análise lógica para se concluir pela desproporcionalidade de se considerar traficante ou de se apenar como traficante alguém que trouxe dois ou três frascos de melatonina ao Brasil de uma viagem aos Estados Unidos até o ano de 2017 ano em que a substância foi liberada pela Anvisa ressalto por oportuno que na União Europeia a melatonina já era liberada desde 2007 e nos Estados Unidos bem antes disso destaco que esse entendimento o qual considero mais acertado tal como o eminente ministro relator já vem sendo inclusive aplicado em algumas cortes regionais no voto que irei juntar mais extenso junto vários escolas escolas do Tribunal de Origem da primeira região e também do Tribunal de onde se origina o recurso em apreço que é o da quarta região a vista de tais premissas declaro a imporcionalidade do preceito secundário no parágrafo primeiro b inciso 1 do artigo 273 do Código Penal devendo ser aplicada no caso o preceito secundário da norma do artigo 334 do Código Penal cuja sanção se afigura mais compatível com os fatos narrados em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aqui o exposto senhor presidente acompanho o eminente relator a quem gostaria de parabenizar pelo brilhante voto que muito bem focou os relevantes e polêmicos temas em questão para negar provimento ao recurso do Ministério Público Federal e dar parcial provimento ao recurso de Paulo Roberto Pereira me colocando desde logo de acordo com a tese fixada no voto do ministro Luiz Roberto Barroso muito obrigado ministro Nunes Marques passa agora a palavra a sua excelência ministro Alexandre tem horário para o voto boa tarde presidente cumprimento a vossa excelência ministro Luiz Fux recurso extraordinário 979 962 Paulo Roberto Pereira contra a MPF caros ministros cumprimento também doutor Augusto Aras procurador-geral da República doutor Gustavo defensor repúblico que fez assim como doutor Augusto Aras belíssimas sustentações morais cumprimento também o professor José Levi que nos acompanha aqui na sessão inicio o presidente cumprimentando o eminente relator pelo pelo detalhado não só relatório histórico da questão e por tratar os três pontos importantes dessa questão de forma extremamente minuciosa o que vai possibilitar também é que eu seja extremamente sintético juntar em voto por escrito mas desde já pedindo todas as venias a sua excelência assim como o ministro Nunes Marques ou apresentar divergência em relação a conclusão do eminente ministro relator aqui são três as possibilidades no caso como já antecipou e votou o eminente ministro relator a primeira é entender pela constitucionalidade da lei ou seja pela constitucionalidade da alteração realizada independentemente do período de tempo mas pela constitucionalidade da alteração realizada pelo Congresso Nacional a segunda possibilidade a inconstitucionalidade da lei com o afastamento do preceito secundário das novas sanções e automaticamente como estabelece a lei 9868 de 99 efeito repristinatório é o retorno do preceito secundário anterior alteração legislativa seja o retorno do preceito original do código penal e a terceira possibilidade essa foi adotada pelo eminente ministro relator agora já acompanhado pelo ministro Nunes Marques a inconstitucionalidade da alteração legislativa com afastamento do preceito secundário e utilização por analogia de um outro preceito secundário no recurso se pede na discussão perdão se pede aplicação do preceito secundário do tráfico de drogas entendeu eminente ministro relator pela aplicação do preceito secundário do contrabando dessas três possibilidades presidente eu inicio pela terceira que foi adotada e da qual eu divirjo e divirjo é por quê presidente todas as vênias o eminente ministro relator divirjo com base no artigo quinto inciso trinta e nove da constituição que prevê é uma das mais tradicionais e mais importantes garantias do sistema jurídico penal não só brasileiro mas do mundo todo princípios da reserva legal e da anterioridade em matéria penal não há crime sem lei anterior que o defina não apenas sem combinação legal e mais juntando o princípio da reserva legal com o da anterioridade prevê o inciso trinta e oito trinta e nove perdão da constituição não há crime sem lei anterior que o defina não apenas sem prévia combinação legal o legislador constituinte adotando o que há de garantia o ramo penal no mundo todo o legislador constituinte tomou o cuidado de estabelecer a necessidade de prévia ou anterior combinação legal tanto para o preceito primário quanto para o preceito secundário por isso que diz não há crime sem lei anterior não há pena sem prévia combinação isso a meu ver é uma garantia extremamente importante é para que todos saibamos quais as sanções a que estamos sujeitos em virtude da prática de condutas típicas previstas no direito penal ambos os princípios são essenciais a meu ver ao estado de direito é porque eles acabam assegurando uma regulamentação da amplitude do exercício do direito sancionador do estado a possibilidade repito aqui todas as vênias as posições em contrário mas a possibilidade de permitirmos pós fato praticado a utilização de analogia para aplicação de sanções isso traz um componente a meu ver de insegurança jurídica naquele ramo do direito que é por natureza o que deve ser mais previsível que é o sancionatório aquele que sanciona a liberdade de vida a liberdade individual essa previsão da necessidade tanto do preceito primário tipo penal quanto o preceito secundário as sanções previamente em lei formal tanto que não admitimos nem medida provisória para estabelecimento de crimes ou sanções mesmo antes da alteração do artigo 62 não é uma previsão só da constituição federal bem prevista no artigo 8 da declaração após a declaração francesa dos direitos do homem do cidadão de 1789 a lei apenas deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias e ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito ilegalmente aplicada isso vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes o ministro Nunes Marques citou o eminente procurador-geral doutor Augusto citou também na sua sustentação oral há diversos precedentes eu cito aqui em meu voto HC 95398 de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia o HC 92626 do eminente ministro relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski ambos analisam a impossibilidade da utilização de analogia para que o preceito secundário fosse aproveitado no preceito primário aqui uma discussão de furto qualificado e roubo que as sanções seriam muito próximas e cito por todos cito por todos aqui o nosso colega amigo ex-decano da casa ministro Celso de Mello é o analisar que a reserva abre aspas a reserva de lei constitui postulado revestido de função excludente de caráter negativo pois veda nas matérias a elas sujeitas quaisquer intervenções normativas a título primário de órgãos estatais não legislativos ainda ministro Celso de Mello esta cláusula constitucional por sua vez projetas em uma dimensão positiva eis que sua incidência reforça o princípio que fundado na autoridade da Constituição impõe a administração e a jurisdição a necessária submissão aos comandos estatais exclusivamente do legislador não cabe conclui o ministro Celso de Mello ao poder judiciário em tema regido pelo postulado constitucional da reserva de lei atuar na anômala condição de legislador é positivo por mais por mais que possa parecer razoável a aplicação de um preceito normativo secundário de um tipo penal em relação a outro isso pode gerar uma insegurança jurídica enorme e eu pego aqui o exemplo do próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região Tribunal Regional da 4ª Região dependendo da conduta todas tipificadas pelo artigo 273 parágrafo primeiro B inciso 1 do código penal ou seja o tipo penal é o mesmo mas dependendo das circunstâncias da conduta ele aplica quatro posições diferentes às vezes aplica o preceito normativo secundário do próprio artigo 273 dependendo aqui de qual medicamento da quantidade de medicamento outras vezes aplica o preceito secundário do artigo 33 caput ainda em outras vezes aplica uma desclassificação para o artigo 334a em outras o princípio da insignificância ou seja onde está a segurança jurídica em matéria penal um único tipo penal um único preceito normativo é que pode ter o preceito secundário de três tipos diversos não me parece que em respeito ao artigo 5º inciso 39 não seja possível a aplicação no preceito secundário seja no tráfico de drogas seja e aqui quando a fundamentação pedindo o tráfico de drogas é porque a objetividade jurídica defendida pelos tipos penais o legislador classifica como as mesmas é a proteção à saúde pública enquanto no caso do contrabando a objetividade jurídica é a defesa da administração pública a defesa do erário são crimes praticados contra a administração em geral mas num caso ou no outro me parece não ser possível aplicar o preceito secundário de uma outra norma que não tipificada especificamente para a conduta praticada pelo agente então por isso afasto essa possibilidade impedindo novamente todas as vênias ao eminente relator a segunda possibilidade que aqui trato as outras duas em conjunto seria a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei não tenho dúvidas também como detalhado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso pelo ministro Cássio Nunes Marcos da total irrazoabilidade da alteração legislativa numa breve tabela assim como fizeram os eminentes ministros que me antecederam nós podemos verificar que a pena de reclusão de 10 a 15 anos com um crime que é tipificado como crime que é classificado como crime de hongo se compararmos com os crimes mais graves o homicídio é 6 a 20 é o roubo com lesão grave 7 a 18 a extorsão mediante sequestro 8 a 15 o estupro 8 a 12 o estupro de vulnerável 8 a 15 mesmo crimes contra a saúde pública epidemia 10 a 15 estaria com a mesma pena de o crime do artigo 267 alguém causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos ou seja é totalmente desproporcional eu não tenho nenhuma dúvida que houve desrespeito ao princípio da razoabilidade uma vez que foram desrespeitadas as necessárias proporcionalidade justiça adequação entre a alteração legislativa feita num momento de clamor popular mais essa inadequação com todo ordenamento jurídico penal acarretando clara e objetivamente a inconstitucionalidade da norma a atuação do congresso nacional nesse aspecto me parece não ter sido acertada e legítima em face da constituição porque sem racionalidade sem proporcionalidade aqui acaba configurando uma arbitrariedade e insisto nessa comparação do crime contra a saúde pública também da epidemia se previu exatamente as mesmas sanções de alguém que cause uma epidemia mediante a propagação de germes patogênicos então não há a mínima possibilidade da manutenção da norma no ordenamento jurídico devendo ser declarada inconstitucional ao se declarar inconstitucional e aqui a posição que coloco divergindo do eminente ministro relator é aqui a minha conclusão a declaração de inconstitucionalidade de uma lei de um ato normativo no caso aqui da alteração legislativa em sede do supremo tribunal federal vai acarretar até porque repercussão geral terá os denominados efeitos repristinatórios como muito bem salientado em ambas as sustentações orais ou seja uma vez que a decretação de nulidade da lei torna sem efeito a antiga revogação que ela produzira o plenário julga constitucionalidade da pena prevista no código penal para pessoas que importam medicamentos sem registro sanitário a lei supostamente revogada por uma lei dula por uma lei inconstitucional jamais foi revogada então não há não haveria nenhuma solução de continuidade o preceito secundário do artigo 273 do código penal em momento algum teria saído do ordenamento jurídico garantindo segurança jurídica a todos os casos semelhantes ah mas a sanção é pequena um a três anos a sanção é pequena olha mas é uma sanção que garante a segurança jurídica garante um tratamento uniforme e possibilita ao congresso nacional a qualquer momento alterar essa sanção então nesses termos que devemos declarar a inconstitucionalidade da alteração proposta no artigo 273 inclusive 273 parágrafo primeiro b pela lei 9.677 aplicando aqui os efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade de maneira a manter a redação original dessa forma presidente em conclusão eu nego provimento ao recurso extraordinário do ministério público e dou provimento ao recurso extraordinário de paulo roberto pereira para declarar inconstitucional o artigo 273 o preceito secundário do artigo 273 parágrafo primeiro b na redação dada pela lei 9.677 de 98 aplicando se o efeito repristinatório a norma a declaração de inconstitucionalidade retornando como se nunca tivesse realmente saído do ordenamento jurídico a redação original que prevê a sanção de um a três anos e determinando que o tribunal regional federal da quarta região proceda a nova dosimetria da pena com base na lei original no artigo 273 com a sua redação original do código penal um a três anos e fixo a seguinte tese de julgamento é inconstitucional a redação dada ao preceito secundário do artigo 273 parágrafo primeiro b inciso primeiro do código penal pela lei 9.677 de 1998 devendo ser aplicadas as violações das condutas previstas no seu preceito primário as sanções previstas na redação original do código penal é o voto presidente agradeço ao ministro Alexandre Moraes presidente pode não pode não pode não pode não pode não pode usar a palavra ouvir com toda atenção o voto do ministro Alexandre de Moraes na parte mais essencial sua excelência acompanha o meu voto no sentido da inconstitucionalidade desse preceito secundário porém propõe a repristinação com todas as vênios eu acho que esta não é a solução correta pela razão que vou expor ministro Luiz Roberto Barroso o artigo 273 do código penal na versão original ou seja o que seria repristinado nada fala sobre importação de substâncias sem registro vou ler o artigo 273 original alteração de substância alimentícia ou medicinal artigo 273 alterar substância alimentícia ou medicinal modificando-lhe a qualidade ou reduzindo-lhe o valor nutritivo ou terapêutico dois imprimindo total ou parcialmente qualquer elemento de sua composição normal ou substituindo-o por outro de qualidade inferior também não é a hipótese parágrafo primeiro na mesma pena incorre quem vende expõe a venda tem em depósito para vender ou de qualquer forma entrega a consumo substância alterada nos termos desse artigo não tem nenhuma menção a importação a importação de substâncias sem registro porém o artigo 273 na sua nova redação criou uma hipótese específica de contrabando se cair essa hipótese específica de contrabando aplica-se como propusemos eu e o ministro Cássio a regra geral do contrabando e aí a incidência me parece evidente o artigo 334 que cuida do contrabando ministro Ricardo Lewandowski diz textualmente importar ou exportar mercadoria proibida parágrafo primeiro incorre na mesma pena quem dois importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro análise ou autorização de órgão público competente de modo que ainda que nós declarássemos a inconstitucionalidade até mesmo do preceito primário prevaleceria a regra geral do contrabando que expressamente se refere a importar mercadoria que dependa de registro portanto e em rigor técnico nem é analogia em rigor técnico o que estamos fazendo é caindo a regra específica aplica-se a regra geral não há como repristinar uma norma que nem toca em importação de produtos sem registro ao passo que a norma geral do contrabando expressamente fala em importar mercadoria sem registro de modo que em rigor não é nem analogia é a aplicação da regra geral diante da queda da regra específica era esse o ponto presidente presidente só para contribuir aqui com esse esclarecimento me permite a verdade presidente o que eu proponho é a repristinação do preceito secundário da sanção e é importante é que se nós retomarmos todas as discussões legislativas que ensejaram a promulgação dessa alteração todas as condutas as novas condutas criadas elas já eram tipificadas com base no artigo 273 jamais foram tipificadas com base em contrabando por uma questão muito simples a objetividade jurídica dessas condutas atenta pretende proteger a saúde pública o contrabando não tem absolutamente nada a ver com a saúde pública é por isso que me parece mais próximo aplicar a sanção que historicamente foi aplicada obrigado presidente desculpe o artigo 273 fala em alteração não fala em importação e como é que você faz a analogia com o preceito secundário sem ter nenhuma conexão com o preceito primário nenhuma zero o preceito primário fala alteração de substância alimentícia nós estamos falando de importação de medicamento sem registro previsão artigo 334 a nova a nova legislação ela nós não nós não estamos declarando em constitucional integralmente a nova legislação então a sanção prevista ela vai abarcar os novos tipos penais agora jamais houve seja por parte do congresso seja pela doutrina e o próprio supremo aplicando essas normas e analisando em HC e nos vários habeas corpus jamais houve essa confusão entre objetividade jurídica saúde pública e crime contra a administração pública é contrabando mas são exatamente essa é a divergência por isso que eu propus é a divergência as duas posições são absolutamente bem respeitadas as posições estão colocadas presidente só para deixar claro a lei especificamente a lei um segundo dia que não para de entrar texto aqui eu vou dizer a lei especificamente a lei 9677 360 de 76 escreve as substâncias inclusive medicinais que não podem ser trazidas sem registro ao tempo em que não havia o 273 só havia a previsão de contrabando portanto era o complemento à previsão de contrabando tá bem então já ouvido as duas posições divergentes tendo em vista o horário regimental eu suspendo os trabalhos pelo tempo regimental de 30 minutos quando então voltaremos para a tomada dos votos subsequentes boa tarde e suspendo a sessão